Bora minha galera, mais um vídeo aí, se prepara que vai ser estoura Toda semana tem vídeo aqui no meu canal no Youtube Acesse aí, deixa o like e se inscreva no canal, chão! Tchau! E o haqueio, morre dentro da picha, do seu cabalazão Quando chegar na picha, derruba, põe o chão Aqui é vaguear, aqui é meu sertão E dá pra ver de onde é que tem vaguear É a poeira só, o meu chico de estala Mulher pra todo lado, inimigo aqui, chapéu Tem toda bem bonita, os olhos tudo em meu É logo do chapado, é pra correr de casa É haqueiro correto, cabalazão selado A mulherada grita, tá arrematada É turma do risco, cerveja de lata de soqueiro E o haqueiro, morre dentro da picha, do seu cabalazão Quando chegar na picha, derruba, põe o chão Aqui é vaguear, aqui é meu sertão E o haqueiro, morre dentro da picha, do seu cabalazão Quando chegar na picha, derruba, põe o chão Aqui é vaguear, não vou lembrar, meu sertão E aí E aí E aí E aí E aí